Olá! Galera, aqui quem está falando é o Madrak e hoje estou de volta com o PES 2015 para mais um episódio da nossa série aqui na EML E no jogo, o primeiro jogo de hoje, galera, nós vamos jogar contra o Botafogo Botafogo está em 13º lugar e coitado do Botafogo falando do time em relação à vida real Meu Deus do céu, que desastre! Novamente na segunda divisão, ainda não está confirmado matematicamente uma falta de 99% de chance de Botafogo cair Então, difícil, né? Então, vamos lá, vamos avançar aqui, vamos para a próxima partida Não teve nada demais aqui no menu, apenas os jogos mesmo E vamos lá, galera, vou editar o vídeo para ficar mais dinâmico, aguenta só um pouquinho aí E senhoras e senhores, hoje iremos acompanhar as emoções de Corinthians e Botafogo Galera, estou de volta aqui com vocês, vamos aí em cima, vamos ganhar a Corinthians, vamos para cima desses caras, meter gols atrás de gols, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, boa guerreiro, toca para o Renato Augusto, olha o gol do Corinthians, que regalaço, Renato Augusto Número 8 para o Corinthians, é isso aí Cássio, está me pagando bem para caramba, também o Botafogo é um time fraco, é um time que dá para meter goleada, vamos ver se a gente consegue meter uma goleada nesse Botafogo, que é o que está precisando para o canal, olha o replay do gol, foi um golaço, o mito, o mito guerreiro deu um toque, mais uma vez, no vídeo anterior o guerreiro também serviu o Renato Augusto, que fez o golaço também, foi bem parecido aliás, vamos embora Vamos embora, vamos embora para o jogo, agora o Flamengo, o Flamengo na cabeça, o Botafogo vai reiniciar a partida Olha o guerreiro ali no giro, disputou o gol Passou perto o Gimane nessa bola Guerreiro é mito, joga muito, joga muito Com o drible, com o drible, chuta para o gol agora Olha o gol, olha o gol, que golaço É gol É mal com o número 21, garoto Falei que o garoto não fez nem um gol ainda E tá aí, o primeiro gol do garoto aqui na LL, aqui no Curingão Corinthians 2, Botafogo 0 Golaço, golaço, golaço Cortou o zagueirão Contou a sorte de um desvio, olha o replay aí Contou a sorte de um desvio aí no zagueiro, mas enfim, não tira o brilho do gol, né? Foi um golaço Cortou Deu uma corridinha, chutou para o gol, chutou cruzado Bateu no zagueiro e foi no cantinho Sabano entra também, o mito estava ali para enfiar para dentro do gol Corinthians 2, Botafogo 0 Boa, Malco Boa bola Boa bola, Malco Chutou para o gol, olha o gol do Corinthians para fora Nossa, cara Logo na saída de bola do Botafogo, saiu errado e o Malco quase faz o segundo gol Estamos metendo pressão aqui em cima do Botafogo Começamos mal a ML, agora estamos indo para cima com tudo Lindo o drible do Jadson, chutou para o gol, olha que golaço Para fora Que pressão do timão em cima do Botafogo Era para ser goleado, tem que ser goleado esse jogo, tem que ser Tentou o drible e a Ralf não conseguiu, vamos Deus, vamos Deus Olha só o Botafogo, olha só o Botafogo chegando Lindo o toque, olha o gol, olha o gol do Botafogo Vai que a se pega Bela deseja do caso e fim do primeiro tempo do Corinthians 2, Botafogo 0 Ralf teve um destaque no time, mostrando ele aí Estamos ganhando, estamos ganhando, ganhando Muito fácil, razoavelmente fácil Então vamos aí para o segundo tempo, vamos começar Começamos E vamos embora, vamos meter mais gols em cima do Botafogo Não, Malco, cheio de graça Cheio de graça, Malco, tocou para o guerreiro Olha o gol do Corinthians, para fora o guerreiro Não acredito que ele jogou para fora essa bola Caraca, mano, o Mitter errando gol Não dá, mano Não dá, não pode O Dani estava brincando com os caras ali Mas não deu muito sorte Olha que lançamento bonito Olha que lançamento bonito Vai pegar a bola, pegou Vai dar trabalho Nossa, deixou no chão o Gil Cruzou Olha o gol do Botafogo O jogo pega, Cássio E fim de jogo Corinthians 2 Botafogo 0 Como previsto, né Mais uma vitória Uma vitória muito, muito Não fala muito fácil Porque não foi um placar maior, né Não foi um placar mais elástico Mas foi uma grande vitória Vamos aí reconhecer o nosso próximo adversário Que tomara que seja um adversário difícil, né Vamos apertando aqui rápido Vamos sair aqui Carregando Vamos aí, vamos aí, vamos aí Vamos ver Atlético Mineiro Aí já é um adversário um pouquinho mais complicado Diego Tardelli ali Tá Cara, é bom Cara, é bom Vamos ver Olha ele listou alguns jogadores Depois eu vejo esses jogadores aqui Partida de hoje Beleza Vambora, vambora Vambora pro jogo, galera Vou editar aqui, galera Pra ficar mais dinâmico Não voltar Estou no começo da partida Aguenta só um pouquinho Pronto, galera O jogo vai começar aqui Contra o Atlético Mineiro E estamos de novo jogando em casa Vamos fazer uma grande partida Contra esse Atlético Que precisamos de mais uma vitória Para encostar nos líderes Vai, Mauque Chuta pro gol Faz o gol Chuta pra fora Não acredito Véio A chance de abrir o placar Quando o Atlético Mineiro E não abriu Boa, Danilo Boa, Danilo Chuta pro gol Daí Era o gol do Corinthians Chutou pra fora Danilo Danilo Chuta bem Chuta bem Chuta muito bem De fora da área Por isso Arrisquei Ah, isso foi Boa, foi pra fora Acontece, acontece Bom drible do Luciano Chutou pro gol Pra fora Não acredito A chance era boa A chance era Belíssima Belíssima Luciano Despera de seu jogo Pra fora Luciano É um bom jogador Também Muito bom jogador E o primeiro tempo Tá acabando O fim De primeiro tempo Corinthians a zero Trento Mineiro a zero O jogo tá ficando tenso Zero a zero Criamos bastante chances Não aproveitamos Não pode acontecer Temos que fazer Para garantir a vitória E assumir essa liderança E nunca mais sair dela Esse é o objetivo Boa Bom toco para o Malco Domina Malco Boa Malco Lindo drible do Malco Vem de novo Chuta Malco agora pro gol Chuta Chuta colocado Chuta colocado Que golaço É gol Corinthians Malco número 21 Mas que gola O moleque Tá jogando Muito mito Tá virando outro mito Tá jogando muito Moleque É o Malco É esse episódio Acho que tá sendo do Malco Ele desencantou No jogo anterior Agora fazendo Outro golaço Entortou o zagueirão Cortou Parou E meteu lá no ângulo No ângulo não No cantinho No cantinho do goleiro Victor Corinthians 1 Atlético Mineiro Zero Bolo O senhor chutou Pro gol Olha que golaço Chutou pra fora O Luciano tá jogando muito Essa partida também Mas Esse chute foi pra fora Só falta acertar o gol Vem cara Acertar o gol Você vai fazer um golaço Ele tá driblando Todo mundo Cortando aí Mas nada Tem que acertar o gol É o que importa É o que importa Olha o gol do Malco Chutou Em cima do goleiro Eu não acredito Será que tá nascendo Um novo mito Galera Eu acho que tá nascendo Um novo mito O Malco Tá virando Um grande jogador Tá virando destaque Né Londeiro Chocou para o Luciano No gol do Corinthians O Luciano jogou em cima Do goleiro Eu não acredito O Luciano O que você fez Cara A chance de fazer O terceiro gol Do Timão Terceiro não Segundo né Nossa nem sei quanto É o segundo gol Não fez Vamos lá Ralf Vamos lá Ralf Jogou mais em cima Parou pro Henrique Chutou pro gol Pro Henrique É o gol Golaço Pro Henrique No meu 25 Substruindo E o Elias Porque o Elias Menaceu um descanso E marcou o seu gol Bruno Henrique E foi um golaço A bola foi lá no ângulo Jogador do Ralf Tocou para o Bruno Henrique Viu ele em boa posição Chutou para o gol E que golaço O Bruno Henrique marcou Corinthians 2 Atlético Mineiro Zero Golaço Golaço aí do Corinthians É galera Estamos subindo Bastante Na tabela Agora O segundo tempo Já está acabando o jogo Mas olha o Malco Não deu Não deu Fim De jogo Corinthians 2 Atlético Mineiro Zero E a comemoração Do Gil Com Ferrugem É Coringão Galera Estamos jogando muito A nossa Quarta vitória Vitória não Quarta vitória Aqui na série Vamos ver a posição Que a gente ficou Aqui na tabela Agora Vamos ver Tudo atualizadinho Tudo bonitinho Corinthians Corinthians na primeira posição Em seguida do Cruzeiro Cruzeiro vai dar trabalho Até no videogame Corinthians 14 pontos Cruzeiro 14 pontos Também Santos em terceiro Com 13 Bahia em quarto E a Internacional em quinto É galera O Campeonato Brasileiro Está ficando aí Bem disputado Gols marcados Já marcamos 9 gols Só de gols com 8 Só tomamos um zoom Que foi para o Atlético Mineiro Mais 4 milhões em conta Vamos ver quem vai ser O nosso próximo adversário Que vai ser para o próximo vídeo Vai ser o Cristiuma Sem rebaixar do Cristiuma Que esse já está confirmado Rebaixado Vai ser o Cristiuma O nosso próximo adversário Galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se você gostou Dê um like Adicione os favoritos Que dessa forma Me ajudem muito A jogação do vídeo E do canal Galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou